Foi encontrado nesse fim de semana o corpo do piloto que estava desaparecido desde o dia 27 de julho no litoral de Santa Catarina. Pescadores localizaram a vítima e acionaram o corpo de bombeiros. O corpo de José Obirajara, de 78 anos, foi reconhecido por digitais e comparado com informações do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul neste fim de semana. O filho do piloto, o deputado carioca Pedro Fernandes, reconheceu a camisa que o pai usava de um aeroclube gaúcho. A gente fica feliz pelo menos ter concluído esse processo, a gente poder vivenciar o nosso luto, ficar em paz e descansarmos desse processo todo para continuar a vida adiante. O corpo do piloto foi encontrado a cerca de 10 quilômetros da entrada da boca do rio Itajaiaçu, aqui em Itajaí, pelos pescadores que são da cidade de Blumenau. De acordo com o corpo de bombeiros, o corpo muito provavelmente estaria preso no fundo do mar, mas se desprendeu por causa da movimentação do local. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, o corpo foi achado a pouco mais de 3,5 quilômetros do ponto de referência de buscas das autoridades. Foi encontrado muito próximo realmente de onde nós já estávamos coordenando nossas atividades de busca. Dura poucos dias para que o corpo possa flutuar. O corpo de bombeiros de Itajaí recebeu o chamado ao meio-dia e 45 minutos do sábado. Em meia hora, o corpo estava sendo resgatado pelos bombeiros com a ajuda desta embarcação da corporação. Não houve a necessidade de teste de DNA no IML. Era um corpo em alto grau de decomposição já, portava a calça preta e uma camiseta de um aeroclube. Essa camiseta de aeroclube, inclusive, foi tratada com o IML, juntamente com a família, em que a família, a princípio, fez o link com esse desaparecimento do corpo que aconteceu no dia 27 de julho. A intenção da família do piloto era levar o corpo de José Ubirajara para o Rio de Janeiro. Mas eles optaram pela cremação em Itajaí e devem lançar as cinzas no estado carioca. Não vai ser possível fazer o translado do corpo por conta da situação que o corpo se encontra. Enfim, as companhias aéreas não permitem isso. Então, vamos fazer a cremação e levar para o Rio de Janeiro. O piloto José Ubirajara, de 78 anos, desapareceu no dia 27 de julho, uma sexta-feira, depois de 20 minutos de voo após ter decolado do aeroclube da cidade de Porto Belo. Ele pilotava um ultraleve avançado modelo Conquest 180, com o prefixo PU-OGL. A origem do voo era Ijuí, no Rio Grande do Sul, e como destino tinha o Rio de Janeiro. Mas antes, o piloto teria uma pausa em Itajaí, em São Paulo. O último registro da torre com o piloto foi a cerca de 9 quilômetros a sudoeste de Navegantes, quando Ubirajara teria informado desorientação da referência visual. No dia, uma forte neblina estava presente na região do litoral norte. As buscas começaram imediatamente após a suspeita da queda. Uma mochila, mala, peças de roupa e objetos do piloto foram encontrados no mar e em praias da região. Depois, partes do ultraleve, rodas e fuselagem foram achados. As buscas dos bombeiros terminou uma semana após a queda. Já as buscas particulares, custeada pela família do piloto, encerrou no dia 2 de agosto.